Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui gravando vídeo para vocês, nem passo a passo, né? É que eu estou bem apurada com as encomendas, mas agora aqui eu estou fazendo um tapetinho. Então, eu estou trabalhando um jogo de cozinha e eu vim mostrar para vocês aqui o início de tudo, né? O tapetinho já está pronto, o tapete menor. E depois também eu vou mostrar a passadeira grande para vocês. Então, eu vou estar fazendo três tapetinhos, esse tapetinho aqui é sucesso de vendas no momento. Está saindo bastante aqui desses tapetinhos, estou fazendo em várias cores e vendendo super bem. Super rapidinho de fazer, super prático, super fácil e também bem econômico. Gasta bem pouquinho para fazer ele. Eu vou estar mostrando para vocês o modelinho do tapete menor. E depois também vou estar mostrando para vocês a passadeira que eu já fiz o tapete grande desse jogo de cozinha. Vou estar fazendo, então, três tapetinhos menores e um grande. No total são quatro, esse jogo de cozinha. Pronto, pessoal. Então, olha só que lindeza. A câmera está desfocando um pouco da cor desse vermelho, olha só, fica desfocando a cor. Mas é um vermelho bem vivo, bem lindo. E olha só um tapetinho que eu estou trabalhando, o jogo de cozinha. Olha só que lindo, esse aqui é o tapete menor. Ele ficou com 75 centímetros de comprimento por 45 centímetros de largura. Então, eu acho que ficou um tamanho bem bom mesmo, né? Um excelente tamanho. Na verdade, o tamanho padrão dos tapetinhos, que a gente sempre faz por 75, 80, por 45 ou 50 centímetros, né? Então, olha só. Ele é todo no vermelho, somente o verde aqui, né? Que a cliente me pediu dessa cor. Então, eu fiz aqui todo no vermelho. Olha só, gente, que charme. É tão bonito, sabe? Dá pra fazer em outras cores. O bico aqui de acabamento, essa parte desse detalhe com o bico, dá pra fazer em uma outra cor. É que mesmo ela quis todo vermelho, então, eu fiz assim todo vermelho. Vou mostrar pra vocês também o tapete grande, a passadeira maior. Desse jogo de cozinha, são três menores e uma passadeira grande, de 1,30m. Esse tapetinho, eu trabalhei ele todo no barbante do número 6, agulha de 3,5mm, 3,5mm. Peso em gramas, ficou com 390 gramas. O mais pesadinho aqui são as flores, né? Que as flores, ela é aquela flor caracol. Olha só, a câmera desfoca a cor dele. Se eu vir um pouquinho pra trás, ela volta, olha só. Então, essa aqui é a flor caracol, ficou com 390 gramas, esse tapetinho aqui, o menor. E a agulha que eu usei foi a 3,5mm. Agora, eu vou mostrar pra vocês, né, a passadeira maior, o tapete maior, que ficou com 1,30m. E deixe aqui pra mim nos comentários, pessoal, se vocês gostaram desse modelinho. Olha só, se vocês gostaram bastante, eu trago aqui o passo a passo pra vocês, com todas as quantidades de ponto, bem certinho. Tá bom? Não esquece, pessoal, de deixar o like aqui pra mim, pra me ajudar bastante. Deixe o seu comentário, nem que seja um coraçãozinho. Já me ajuda bastante aqui no crescimento do canal. Pronto, pessoal. Então, olha só a passadeira maior. Coloquei aqui em cima do balcão, pra ficar melhor pra vocês verem. Mas eu não vou conseguir pegar ela por inteiro. Olha só o tamanho que ficou. Então, olha só a lindeza que fica esse modelinho de tapete. A passadeira maior, eu fiz com sete flores, mas aí fica a critério de vocês. Dá pra aumentar, dá pra fazer menor, né, com mais flores. Eu fiz com sete flores aqui, essa aqui maior. E o tapetinho menor, eu fiz com três flores cada tapetinho. Então, olha só. Essa passadeira ficou medindo 1,30m de tamanho, de comprimento, por 55m de largura. Eu fiz ela um pouquinho mais largo do que o tapete. Então, olha só, que lindeza. Eu estou amando fazer. Lembrando que o tapetinho tá sendo sucesso de vendas. É um modelinho bem simples, mas muito bonitinho mesmo, muito delicado. E eu faço em cores diferentes também, né, como eu já falei pra vocês. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpa pela demora de não aparecer aqui. Faz tempinho que eu não apareço gravando passo a passo pra vocês, né, porque eu estava com bastante encomendas. Mas agora já estamos aí voltando aos poucos. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.